E aí, pessoal, vamos de Cúmbia! Quero ver todo mundo dançando! Cúmbia! É o vivo! Deixa quem quiser falar Que não tô nem aí Minhas contas ninguém vai pagar Seu trabalho é pra me manter Se eu choro ou rir Ninguém tem nada a ver Se eu canto ou choro Faz parte do meu viver Faço tudo o que gosto Não tenho preconceito Cada um por si Todos tem o direito Ninguém pode proibir A vida alheia Nem tão pouco ponha Fogo na fogueira Fogo na fogueira Toca a minha guitarra Deixa o tempo passar Vamos se divertir Já vive a chorar Hoje vivo a sorrir Tristeza não traz felicidade Nem resolve situação Às vezes traz saudade Nem tão pouco venha Nem tão pouco ponha Fogo na fogueira Nem tão pouco ponha Fogo na fogueira Nem tão pouco ponha fogo na fogueira Obrigado.